salve rapaze trazendo aqui uma gameplay e um vídeo né de imagem suporte andei meio sumido esses três últimos dias aí sumido tipo não foi por nada foi porque eu dei uma subida mesmo mas tipo cara o jogo é isso aí mano pode digitei vocês puderam ver aqui tipo eu não digitei tipo só a palavra data ligado acho que eles tipo nem semana que fala da bosta de jogo tá ligado porque tudo tá silenciando mano e falar da total os caras silenciar tá ligado então cuidado ainda que fala já foi silenciado mano tipo quatro dias cinco não quatro dias cinco vezes mano tipo eu vou silenciado no primeiro dia por 15 minutos se não me engano foi 15 minutos depois 24 horas mano aí tipo pô você ser silenciado cinco vezes em quatro dias mano foi triste tá ligado mas voltando aqui é a brujuda falou que queria trollar tá ligado porque ela queria ir de ângulo ea bf chegou pegou de ângulo então ela pegou brujuda aí tipo ficou com sei que eu falei mano dá para ganhar tá ligado foi isso que eu tentei digitar mas só que o jogo não deixou né e mas ela jogou certinho deu tempo de falar na hora do dos piques e bandas falei mano só joga dá para gente ganhar e tal é mano pique de imagem eu peguei assim tanto para gravar e tanto tanto que ela é forte tanca e mano ela é muito boa de fazer play de você sair de tipo de apura tá ligado ela tem um escape que essa útil tem o salice também que dá na útil dela tem a sua recuperação de vida que é muita mano muito ela espera muita vida com essa segunda dela a primeira mais slow tá ligado tipo você fecha um próximo próximo nela nossa sua primeira habilidade ela ficar tipo botando os caras da reta ligado com a lista 10.0 a carta tentando dar um invid aqui só que dá para cobrar tipo se meu time chegar os caras os caras para pegar pequeno mesmo a não é então mano tipo eu uso a mesma as arcana que eu uso nela uso no giná que é mais oração guerrilha é poder usar magia negra pelo poder habilidade também pela regeneração mágica mas eu optei por oração que dá mais vida tá ligado só que esse mais vida não é HP não tá ligado o regeneração tá ligado aí eu poderia ter entrado na frente do raiz só que meio que buguei tá ligado na hora tipo fiquei sem saber o que fazer pensei que é em mim tá ligado só que não foi então foi triste para o guerreiro ele até mandou uma parada ali para eu ficar na frente só que mano foi mal aí eu buguei mesmo aqui utilizei botinha que eu acho crucial para ela não tem outro outro talento para ela a não ser botinha dá para você correr atrás do cara mão tipo de útil pegar o cara tá ligado tô com a famosa blue build composta por o item de sup a p frost capa de gelo rioga e o corta cura situacional eu deixo o corta cura por ela tem dano em área o corta cura ficar mais eficaz para ela e mas você pode botar um já no outro lugar o item de defesa também é um troia um gaia tanto faz o aré vai tá ligado o troia vai não o gaia recomendo pela velocidade de movimento e a cura depois tá ligado que você sai da batalha então é isso que eu recomendo o gaia para ela então você pode fazer se você quiser mas tipo o item tá cara e tudo a farm aqui com raiz não quando ela fecha frost ela fica bem bem chata velho então eu recomendo fechar logo o frost depois você fez o item de tanque e tá tudo certo legal mas primeiro fecha o frost porque tipo você vai começar a fazer play vai começar a incomodar mais cedo e tem mais chance do seu outro time e ganhar tf virar uma tf e tal a rasta fut o talman cara falou chat todo mundo chat todo aqui de out aqui para escapar de um possível útil da arma então já logo voltei com se passei aqui da lança daqui um leve desvio da frente possa isso aqui dá para a gente passar alguma coisa aqui para o meu tô conseguindo sair ainda maté ela o pelo escudo explosivo e também acho que o dano que o exame se deu não sei é conseguiu matar ela alguma coisa de rolo sei que ela morreu eu fiquei com aqui ó o alain foi em sua aula lá embaixo o três caraca tem três lá embaixo doido é ter lá embaixo aqui a gente cobrou com drag um aquilo também dá para a gente passar alguma coisa de escolha aí abrido eu tô dá dá para fazer a gente passar aqui sempre que o cara não tem nem como segurar tá ligado uma margem aí um abrido assim ele sozinho assim não tem como segurar não que vai ser muito dano tá ligado cara tá dando inveja ali dá para eu chegar para tentar cobrar fazer alguma play ali passa aqui no mídia dá uma formadinha rápido só deixar os meninos meados para os outros chegar aqui chega usando para tipo o cara não não tem como escapar ainda dá o silence nele a não me seguiu aqui veio limpar o ele deixou o exame lá sozinho com a brujuda e provavelmente a brujuda sol e ele tá ligado a brujuda tá bem mais forte bem mais formado e os limes é aquilo né só late game aí a brujuda conseguiu matar ele conseguiu levar a torre também bom trabalho aí tipo o cara queria trolar e não tinha necessidade tá ligado cara perdeu a cabeça porque tipo o cara pegou além dele cara eu tipo pego a cabeça também quando pega um suporte ligado tipo eu não sei que é um cara e o cara pega suporte tipo eu te uso também tá ligado dá vontade mesmo porque tipo eu sei que o cara vai fazer um por cento tá ligado do que eu poderia fazer agora quando eu conheço assim tal até dentro ligado tipo eu vou qualquer outra além lá mas eu já queria eu já quebrei muita cara com isso tá ligado tipo deixar é supe para uns cara e outra além tipo os cara não fazer nada como suporte tá ligado então eu parei com isso tipo só deixo em suporte quem eu conheço assim já vi jogando e tal no contra já vi jogando junto também ou então em algum lugar em algum vídeo de outra pessoa eu até deixo tá ligado mas tipo se for o cara se eu nunca vi na vida pedir um suporte não mano não não desce não tá ligado a aqui de uma farmácia aqui a gente deu muito dando ali acabei batendo mais um futuro em aqui eu tenho de novo sair aqui sempre o nosso se ela tiver soltada mano tipo bem antes tá ligado isso daria muito bom velho a gente teria matado essas duas aí se pavete poderia dar do salense e ele ia descer com tudo na cabeça delas aí cara que os cara que queria render fazer mano tipo a gente na vantagem de torre e um aqui o nato aqui a gente poderia ter bem mais que o ali por causa do da play possivelmente que eu ia lembra poderia ter feito aqui vou usar o de novo para sair o raiz fez uma play boa só que ele acabou sendo um abatido mano claro tô ele se eu não tivesse o resultado daria bom pegar essa tf aqui tipo foi um dois três dois tipo nossa que vou conseguir sair vivo é generei muita vida mano e tô continuando regenerando aí velho e é isso vai tipo margem é muito muito da hora de jogar eu aqui ia fechar a capa de gelo para ter para ser um pouco mais tanque só que eu optei por chatear tá ligado então optei por próximo a a butterfly acabou ela tendo dois lá em cima se para bate três aí não vai chegar lá e você cobrar esse papo é vou chegar aqui para ver se dá uma ajuda aqui e se ela se não vier aqui já cheguei logo na última época vai deixar a lenta desse alice nela ainda mano mas é muito gostosa de jogar velho tipo muito 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 gostosa de jogar então eu recomendo é um outro compito recomendo que você usar suporte mas tipo contra a compra e certo e tal você vai deitar e rolar contra uma compra e tipo certa tá ligado agora você pegar uma compra e-mail o meu broken do outro lado e todos e meio que não fazer muita coisa mas você pegar tipo uma comp e essa compra de lá velho tem um full escape os caras nem ficar só me pega se eu quiser tá ligado aí se eu vacilar também as coisas cara me pega mas eu posso sair qualquer coisa aqui posso me curar que posso ficar tipo um tipo posso fazer um 21 tá ligado aí consegui me curar de novo ou conta cura mano só vou me curando me curando me curando esse cara não me mata velho aqui dá para gente levar esse vídeo aqui só tem dois dois caras e a aro conseguiu aro não a bf conseguiu mataram aqui conseguiu pegar um tipo ainda é muito bom já tá bem forte acabei fechando o frost também e mano agora sim que vai ser bom vou ver agora sim que aqui vai ser o dream mano tudo em ver aqui não vai achar nada tá dando reto ligado a gente vai conseguir abater nossa velho nossa esse cara é forte velho aqui tipo meio que eu dei uma vacilada tá ligado era por ter guardado minha útil só que eu abusei aí eu cortei o vídeo mesmo para adiantar tá ligado porque eu não tinha porque eu ficar carregando aqui o bairro vai estar open ali dá para pinguei logo para o time logo fazer e aí você tem que encontrar essa porta assim vai receber vantagem sem linda para os cara tá ligado cara vai tipo é agora você tem que ter noção porque se der errado a culpa vai ser sua isso você tem que tem que ter noção a e se der a cabo e tal mas aqui eu vou ficar olhando dei tipo saia ensine 4 e forte também as carácteos deu real e tá ligado aí quando eu tiver capa de gelo nossa aí que você vê ré mano aí a bf de caldo deu um carro de baron agora sim pode fazer de boa fechei capa de gelo também agora sim que vai ser de boa a posso deixar cortar cura logo casa da dar um nesse jogo não vou fazer uma defesa mágica porque eu já tenho uma bota dourada então não tenho necessidade tipo e fazer outro item defesa além de que o túnel não tá me dando trabalho então o corta cura pode ser crucial aroca o meu time acabei morrendo e só só que eu levei lá também aqui se para dar uma tf da hora não vai morrer todo mundo aquele famoso tipo um morre outro morre aí vai outro morre também aí para não se perder vai todo mundo junto tá ligado é triste aí eu nessa hora achei que a gente entregar eu achei que a culpa tinha sido minha e provavelmente a gente foi porque eu tipo fiquei sozinho lá na frente aí os caram cara humiltou tipo não teve muito que eu fazer tá ligado ao te dar um é o te dar né aqui eu digitei porque tipo o alain tava lá na casa da zorra tá ligado sozinho tipo puxando só que sei lá se eu tivesse na tf talvez ele poderia fazer a diferença e acabou que ia morreu também aí ficou eu que para segurar né só que eu sou safe aqui dá para eu segurar aqui de boa defrost no cara ali o sanguessuga linda vai matar ele tipo mano aí eu posso fazer aqui esse 1v2 aqui de boa o cara pode vir tá ligado o quanto tanto que eu tô curando velho aí vem vai você pá eu cheguei aqui me curou mais bora lá eu cheguei aqui para você cortar cura nossa agora assim ó o tanto dando que já dei nela mano aí a bunda chegou aqui para o momento da batela e aqui a bola batendo foi eu tô com cinco quilos mano caramba não dá a lei aqui eu ia pegar essa aqui só que acabou acho que eu acho que pegou aqui o tempo desde o nela nossa hora é que ela tá dando lá e é isso mano tipo magia é muito boa velho eu recomendo recomendo muito mas vai ter gente vai falar que é troca vai ter gente que não vai confiar e tipo e é isso sempre vai ter pessoa que vai contestar seu pique vou fazer lâmina eternidade porque já tá leite game provavelmente em uma possível player posso até morrer tá ligado de para de novo eu posso morrer pela útil dela voltar e te puder fazer uma play com minha com minha útil ou então regenerar minha vida com minha segunda e dá para ficar um pouco mais que vai ser agressiva também que eu posso fazer uma play que pode fazer a gente dá um esse um quadro é um tribo para alguém aqui a bf tomou dano isso foi o dream para mim daqui a pouco tem barulho daqui a cinco já pinguei já para o pé só ficar atento vou subir aqui para ver se consigo salvar aqui os guerreiros é essa efe aqui agora só recuar tá ligado cara eu tô aqui em mim sem necessidade mano a o cara fizeram o z lá embaixo foi bom a gente prendeu três aqui em cima três a quadra aqui em cima e os dois lá fizeram a gente ocupou bastante eles dá para a gente tentar forçar um um gg agora a gente tá com barão um gg aqui massa mano tá aqui tá com a segunda aqui o dr convocado no mid dá para ele forçar aí a ter três dos caras eu cheguei aqui em brasão tipo na última tomei a ut dar de novo mano e acabei matando ela também toma isso safada nossa que bicha chata humano você é louco aí eu mandei gg eita ggzão cara a minha adicção é nossa é foda velho mandei aí os cara tipo meu time começou a mandar também tipo essa gastação aí com os cara tipo que foi mais ou menos easy para fechar logo a blue build vou terminar logo com um rioga agora é só abrir a fazer favoridade gg né só que lá tirou né com os cara e tipo evitando gg mano pelo amor de deus é isso aí gg cara foi um jogo da hora eu curti bastante eu já tinha feito não feito não eu já tinha usado a margem antes desse vídeo aqui acho que umas duas vezes é eu perdi uma ganhou outra e aí gravei essa mvp não lembro quem foi mas se pá foi a bf ou a brunhilda um dos dezembro eu fiquei em segundo ainda eu joguei o final né aí foi a bf foi foi a bf e é isso aí o caderno de cada um build detalhes são for inscrito escreve no seu comentário vai ajudar bastante a falem se vocês gostam de imagem a side é no midi suporte se não gostam dela se usariam ou não é isso deixa feedback aí compartilha para a galera vai ajudar e é isso aí rumo a 250 inscritos e é isso valeu falou tamo junto fui E aí E aí E aí E aí E aí